Eu sou a verdadeira videira e Jesus nos convida a permanecermos nele, porque dessa forma ele permanecerá em nós. O evangelho hoje pode nos ajudar a nos questionar quais frutos eu já tenho produzido. O que Jesus na minha vida já tem sido de transformador, essa é uma forma de atualizarmos em nós, minha gente, aquilo que a palavra nos exorta. Permanecer nele, ter os ramos bem fixos nessa videira é a única forma que temos de poder ter vida boa, vida boa no sentido de fazer o bem e construir o bem que tanto necessitamos e o mundo necessita. Sejamos, pois, produtores de bons frutos, uma vez que o nosso coração está mergulhado na presença de Jesus. Deus abençoe você.